Vitor Dito, candidato a deputado estadual pelo PSDB, compareceu a passeata de Geraldo Alckmin em Taubaté no último dia 1º. Alckmin e Vitor andaram pelas ruas do centro da cidade acompanhados de cerca de 200 pessoas. Eles conversaram com os eleitores e distribuíram material de campanha. Uma ideia, a ideia da renovação da política, da honestidade, a ideia de trabalhar para a comunidade, de fazer o bem para as pessoas através da ação do Estado, da política pública, mas sempre em parceria com a sociedade.